Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, meu nome é Angélica e eu sou aqui do canal Angélica Cristina E hoje eu vim com uma novidade muito legal, tá? Como eu falei nos vídeos anteriores, eu vou estar ensinando para vocês a fazer essa florzinha aqui Que ela é linda, eu estou apaixonada por ela E ela é em fita cetim número 1, tá? Ela é muito fácil de fazer e fica linda Eu costumo colocar ela em tiaras, tanto em meia de seda como também em arquinhos Assim, olha, esse aqui está no vídeo Se você não assistiu o vídeo de como encapar essa tiara trançada, tá aí Eu vou deixar aí na descrição, você assiste, não deixa de assistir, curta, compartilhe Eu ensinei a... eu ensinei a... como encapar essa tiara aqui E eu vou estar fazendo a florzinha para estar colocando aqui, claro, a florzinha vermelha Não vou colocar azul, né? Mas é a florzinha vermelha E eu vou estar ensinando para vocês como fazer Tá bom, pessoal? Então, vamos lá Olha, tem várias cores Aqui Ó, azul Vinho Verde Verde bebê Verde abacate Tem várias Porque eu coloco na meia de seda e eu vendo aqui Na meia de seda Mas hoje eu vou fazer para colocar na tiara Bom, nós vamos precisar de fita cetim Aqui eu tenho a vermelha, mas você usa aí a que você preferir Ela é a fita número 1, tá, pessoal? Cetim número 1 Tem umazinha mais fininha, mas não Essa daqui é a número 1 Vou até mostrar aqui para vocês Deixa eu ver aqui Ai, aqui não está Não estou achando Quando a gente quer, a gente nunca acha, né? Mas é a número 1 Bom, a gente vai precisar da fita cetim Isqueira Onde tem cetim tem que ser isqueiro para selar Tesoura Uma vela Cola quente não vai precisar, não Eu nem sei por que eu liguei a cola quente, mas tudo bem Não vai precisar de cola quente No momento Quer dizer, vai precisar Vai precisar Só que bem para o finalzinho Não precisa, eu liguei agora, mas não precisa não Só no final que a gente vai estar utilizando A medida, pessoal, é 6 centímetros Claro que eu não estou com a régua aqui Mas eu já tenho a minha medida aqui, ó 6 centímetros Eu recortei isso aqui De um, é um plástico É uma vasilinha que eu tinha Eu recortei, mas você pode estar usando a garrafa pet Você recorta o moldezinho assim, ó Simples É... 2, 2 centímetros de largura E 6 centímetros 6 centímetros Pode ser mais largo também, não tem problema É que a minha vasilhinha era fininha Eu acabei cortando a beirinha dela Para estar apoiando na hora de cortar a minha fita Antigamente, pessoal Eu ficava, eu morria Pedia as crianças para me ajudar a cortar Uma por uma Agora, depois que eu descobri isso aqui Eu fazendo Ah não, tem que arrumar um jeito de cortar De ganhar tempo Daí eu recortei uma coisa simples Mas como me ajudou Se eu tivesse tido essa ideia antes Eu não teria perdido tanto tempo Olha O que a gente faz Eu preciso em torno Para cada flor dessa Eu uso em torno de 35 Pedacinhos de fita Pode ser que sobre um Ou falte um É sempre assim Não é exato não Mas eu corto sempre 35 Se precisar de mais alguns Eu recorto depois Mas geralmente é 35 Você vai colocar aqui Se você não tiver Muita prática O que você faz Eu já fico segurando Mas olha Dá um pinguinho de cola quente E põe a pontinha aqui Depois você vai soltar ela Daí você vai contar 35 Uma, duas Lembrando que são duas em duas Aqui é uma na frente E uma atrás Então aqui já tem duas Não aperta muito Senão você não vai conseguir cortar depois Quatro Seis Oito Nove Dez Onze Doze Pessoal Se você quiser já cortar Aqui tem doze Pode cortar Se a sua tesoura não for muito amolada Ou se você quiser cortar Eu vou enrolar mais um pouquinho Dá mais trabalho depois para cortar Doze Dez Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vou cortar em vinte Só que vou mostrar para você Vem aqui embaixo Olha Na direção onde termina a fita Na direção Corta aqui Vem aqui em cima Não sei se vocês estão conseguindo ver Enrolei a fita aqui Daí é só vir aqui Pelo cantinho E Ó Cortou Não Não deixa sair daqui Vira para o outro lado E faz a mesma coisa Aqui é a parte que está a colinha Que eu coloquei Ó Viu que facilidade Aqui já tem Eu acho que falei vinte e cinco Né Vinte e cinco Ou vinte Meu Deus Esqueci Ai meu Deus Quatro Oito Doze Dezesseis Vinte Faltam quinze Tá a mesma coisa Ai minha cola já esfriou Agora eu sei porque eu tinha ligado a cola aqui Ainda consegui ainda Só para não escapulir Que as vezes Quando você não prende Ela escapola Duas Dois Quatro Eita Quatro Seis Oito Dez Doze Quinze Viu pessoal Como que é fácil E eu cortava de uma em uma Vem aqui em cima Corta Vira o outro lado Enfia a tesoura no cantinho Daí você tem Trinta E aqui Uma Olha aqui Uma me enganou Aqui Uma fugiu Mas está marcadinho Aqui já Trinta e cinco Fitinhas Agora Agora Você vai acender a vela Porque eu que não vou ficar acendendo o isqueiro toda hora Por isso eu já pego uma vela Vou colocá-la em pézinho aqui Deixa eu ver se vocês estão vendo Direitinho Ai não gosto como fica entornando o celo Não gosto Ai quase que eu destruí meu Meu negocinho O que que vai fazer O próximo passo Você vai pegar Você vai pegar a fita do lado brilhoso Vai juntar as duas pontas Assim Bem fácil Sabe aquele lacinho da Do câncer De mama Então Parecido com ele Só que Você vai juntar as duas pontinhas Assim E selar De uma em uma Sem Sem pressa Vai ficar assim Viram? Vamos lá Então Vem cá Vem cá Vem cá E aí E aí Bom pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar o vídeo Vou continuar aqui fazendo até terminar Daí eu volto com vocês Bom meus amores, voltei Até apaguei ali a velinha já E está aqui as 35 pétalas da nossa florzinha Olha que lindo, gente Terminei de fazer Sim, eu esqueci de falar com vocês Como sempre, né, minha cabeça Eu esqueço sempre alguma coisa Que a gente vai precisar também De feltro e de pérola Meia pérola, na verdade Mas se você tiver um chatum O que você tiver Você vai utilizar Eu vou estar usando essa meia pérola aqui Tem várias aqui, eu escolhi essa Meia pérola Vai ficar igual a essas que eu mostrei para vocês E aqui a gente vai precisar de dois círculos Um para o acabamento e um para fazer a flor O outro é para o acabamento Angélica, tamanho Ai meu Deus Olha Esse aqui para mim está grande Eu não quero desse tamanho Deixa eu ver aqui Como que eu vou falar para vocês Medir Espera aí Pensar aqui Já sei Um rolinho A medida do rolinho do papel higiênico Aquele rolinho Isso Aqui é uma medida Se você pegar um rolinho Lembrando pessoal Isso é muito importante Que eu errei muito Assim que eu comecei a fazer essa flor Por causa disso Então Eu vou passar a dica para vocês Quanto maior essa rodelinha Que vocês fizerem Maior vai ser a sua flor Para essa medida aqui De 35 pétalas Tem que ser esse tamanho aqui Em torno de 3 centímetros 3 por 3 3 por 3 Tá? É o rolinho Ou o rolinho do papel higiênico Mas a medida dele é 3 por 3 Se você fizer maior A sua flor A tendência É isso aqui que determina O tamanho da flor Então não corte Não corte maior Não faça um bolotão A não ser que você tenha cortado mais pétalas E queira uma flor maior Certo? Então vamos lá A rodelinha Você vai colocar aqui Já liguei minha cola quente de novo Que agora sim A gente vai precisar Primeiro passo Deixa eu só confirmar Ó Já ia botar no lugar Que vocês não iam ver Tem que ser mais ou menos aqui Se vocês conseguirem ver Deixa eu tirar essa vela daqui Sujei minha mão toda da vela Deixa eu tirar isso aqui Então ela acabou de sujar Nossa florzinha E não é isso que a gente quer Né? Uma florzinha suja Eu acho que nessa Ah, aqui tá bom O que você vai fazer? Vai pegar Deixa eu limpar minha mão Vai pegar a seta Eu tô achando que tá tão longe Queria colocar mais perto Pra vocês verem Você vai colocar um pingo aqui E colar Se você não tiver feltro da mesma cor Não tem problema não Ou branco Ou beijinho Tá? Do ladinho Mesma coisa Um pinguinho de cola E uma pétala Bem juntinha da outra Esse aqui fica meio Antigamente eu fazia Passava muita cola Ia colando um monte Mas acabava não ficando Tão bonita Quanto você fazendo uma em uma Porque a cola quente Ela seca muito rápido Então eu tinha que colar com pressa Acabava colando fora da medida Aí eu parei de fazer dessa forma E eu tô fazendo de uma em uma Dá um pouquinho mais de trabalho Mas sai perfeita E é isso que a gente quer Um trabalho perfeito E é isso Você vai colando até O final Tô colocando assim Mas o ideal é você apoiar na mesa Tô botando assim porque Tô achando que ficou muito longe Tô botando assim Tô botando assim Bom, vou fazer isso até o final, até chegar aqui e volto com vocês, para o vídeo não ficar muito grande Olha pessoal, terminei a primeira rodada Vou tirar aqui a sujinha do cola quente Ficou assim E agora a gente vai para a segunda fileira Que eu gosto de colocar mais ou menos aqui Aqui onde está o meu dedo, essa distância aqui de uma para a outra Vou colocar a cola aqui Aí começa sempre da brechinha, tá pessoal? Onde tiver essa brechinha você começa Que aí vai sobrepondo os buraquinhos que tiverem Olha E aí é a mesma coisa, uma do lado da outra Ai, eu não fiz isso não Eu encostei minha mão na cola Torrei minha mão, gente Tinha que ser, né? E vai tapando, se você ver um buraquinho Alguma coisa, se o seu feltro for de outra cor e ficar aqueles buraquinhos abertos Aí você vai sobrepondo com a própria Com a própria pétalazinha Você vai tapando Bom, eu vou pausar o vídeo novamente E volto Quando eu tiver terminado essa segunda Essa segunda rodada Não saia daí Com mais uma fileira, pessoal Agora é a última fileirinha Essa daqui eu faço de um jeitinho diferente Vingo aqui Também sobrepondo E aí eu boto uma de frente para a outra Para não ficar torto Ao invés de colocar uma do lado da outra Vou colocar uma de frente para a outra Porque eu vou saber exatamente onde colocar as outras Daí aqui você coloca uma A outra aqui Com cuidado para não sujar Porque a cola quente Se não tiver um cuidado Suja tudo Ó, coloquei quatro E agora eu vou colocar uma aqui Uma aqui, uma aqui, uma aqui Às vezes eu preciso fazer mais Aqui eu já estou vendo que vou precisar de mais uma Ó, ficou faltando uma pétala Vou fazer aqui Vou fazer aqui rapidinho Ficou faltando uma E vou colar aqui Prontinho, olha Que linda Aí aqui no meio você usa a sua criatividade Um chatum Uma pérola Uma coroinha Eu ainda não fiz nenhuma com coroinha Ó, uma coroinha Sempre põe uma bolinha no meio Mas se você quiser colocar uma coroinha Aqui eu vou estar usando essa pérola Meia pérola Eu tenho mais amarela Eu tenho mais amarela Essa daqui Eu tenho mais amarela Eu tenho mais amarelinha Eu tenho mais amarelinha Essa aqui é mais amarelinha Eu vou pegar uma branquinha Aqui no vermelho Eu acho que Sobre-se Agora ela fica mais amarelinha Eu vou usar mais amarelinha Um pingo de cola quente Pra não Quando você apertar não sujar Centraliza o meio E aperta Prontinho Agora pessoal Terminado isso Vou pegar a tiara O arco Tiara Em alguns lugares Em alguns lugares falam tiaras Em outros lugares é arquinho E você vai Vocês devem já saber Onde que a gente centraliza o O enfeite Mas enfim Tem pessoas que não sabem Eu vou estar passando Ah, sim O lado Você vai colar a flor Sempre o lado Esse lado Esse lado que eu colei Pra trás Tá Aqui é o mais bonitinho Fica pra frente Eu vou colar aqui Você vai ver o meio da tiara Né Aqui é o meio Aí você vai dar Três dedinhos E você vai colar aqui Marcou o meio Três dedinhos Aí aqui você cola o Aqui você cola o enfeite Que aí fica certinho Eu faço pra Laurinha Ficar ainda Essa flor fica certinho Na cabeça Como se fosse um bico de pato Agora é só você A gente vai passar a cola aqui Não Na verdade é melhor passar aqui Passa sempre na flor Se você passar no arco Você pode colar a flor Sem querer errado Passando aqui Não tem como errar Ela vai ficar centralizada Aperta Pra cola secar Secou Vai ficar assim Embaixo Se você quiser Se você não quiser Nem precisa colocar nada Porque fica tão perfeito Olha Mas eu vou tá colocando Porque Enfim Eu acho que fica mais bonitinho Em algumas É em todas eu coloquei Eu tô olhando ali Eu coloquei em todas Olha que lindo Gente Eu só vou tá cortando aqui O outra Outro círculo Um pouquinho maior Ou não Pode ser uma tira também Você nem se é um círculo Pode ser uma tira Tá ótimo desse tamanho Vê o lado certo O lado certo do feltro É o mais lisinho Tem um lado que é cheio De buraquinho E o lado mais O lado certo é o lisinho Que não tem aqueles buraquinhos Tá Vou passar a cola quente aqui Só em volta E Colar aqui Acertar aqui As pontinhas Que não colou Prontinho Olha Que lindo O acabamento ficou perfeito E Olha que linda tiara Gente Olha que linda Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu fiz com muito carinho Pra vocês E vocês fazem aí pra vender Se tiver alguém que não tá trabalhando Aproveita Faz aí na sua cidade Dá tempo ainda Do Natal Essa daqui é a cor do Natal Branca com vermelha E vende bastante E vende bastante Vai receber o precinho aí Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se você ainda não é inscrito No meu canal Por favor Se inscreva Curta Compartilhe Compartilhe em suas redes sociais Dá essa forcinha aí Pra amiga Tá? Que eu vou estar vindo Com muitos outros vídeos Pra vocês Tá bom? Caso você tenha alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo a vocês também Pessoal Beijo Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos E eu volto com outros vídeos De artesanato Se você gosta Desse tipo de vídeo De artesanato Não saia daí Se inscreva no canal Acesse lá Quando você for se inscrever Pessoal Acesse lá o sininho Clica naquele sininho Que tem lá Que aí Tudo que eu Todo vídeo que eu postar Aqui no canal Vai direto pra você Já vai te avisar Que chegou vídeo novo No canal Tá bom? Assim que você for se inscrever Lá Inscreva-se Tem um sininho do lado Você clica em cima Do sininho Beleza? Fiquem todos com Deus Beijo Tchau